Olá, boa tarde. Eu vou pedir licença para me tirar da máscara, já que nós estamos sozinhos aqui. Então, quero aqui convidar a todos os prefeitos, todos os secretários de ação social para participar do nosso Natal Solidário. Natal Solidário é um programa que já vem há oito anos, através do Instituto Cometa, do Grupo Cometa, onde o Grupo Cometa dá todas as premiações. Fazemos as parcerias com as prefeituras e as prefeituras, então, ficam encarregadas da distribuição dos cupons. Você vai receber os cupons e trocar por alimento. Cada cupom você troca por 5 kg de alimento. E este cupom dá direito à pessoa a concorrer a um carro HB20 da Hyundai, a uma moto Honda e também aparelho de TV, de 5ª colegada, geladeira, fogão. São vários prêmios para que as pessoas, então, possam se interessar e trocar estes cupons por alimentos. E aí, estes alimentos serão distribuídos próximo do Natal, que é o Natal Solidário, aí na sua cidade. Todo o alimento que vocês arrecadarem ficarão com vocês para que distribuam para as famílias que estão encadastradas, no Bolsa Família, para as famílias que estão em vulnerabilidade, que vocês conhecem, que vocês têm encadastrado. Então, convido você a participar. E aí, você tem que convidar também, você pode convidar, deve convidar, os comerciantes da sua cidade, os empresários, os médicos, enfim, advogados, fazendeiros, industriais, outras pessoas para somar neste projeto e você fazer uma grande festa e distribuição destes alimentos para aliviar a fome, para melhorar as condições de vida dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, principalmente este ano, com a pandemia, muitas pessoas desempregadas, passando por necessidade. Esta é uma maneira que nós encontramos da solidariedade, de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas mais necessitadas. Essa é a nossa missão, a nossa missão de servir. Então, eu convido você, prefeito, secretário de Ação Social, para que faça parte aí do Natal Solidário. Para tanto, você deve procurar a AMM ou a APDM, ou o Instituto Cometa, para fazer o convênio. Para você participar, você precisa assinar um convênio conosco, que está disponível aí na internet, tem os vídeos aí no YouTube, enfim, para que vocês possam também estar acompanhando, vendo. A Prefeitura não tem nenhuma despeza. A única serviço da Prefeitura, da Secretaria de Ação Social, é ter um coordenador, que vai coordenar para a distribuição destes cupons e possa fazer a arrecadação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja.